O boleiro, o Paulinho tá demorando, pô. Será que deu certo? Pois é, cara. Já era pra ele estar aqui. E, ó, teste já é amanhã, hein, cara. Pois é, você tá me preocupando, pô. E se ele não chegar com esses documentos, o que a gente vai falar amanhã? O boleiro, acho que não vai dar certo, sim. Não, mas vai dar certo. Vamos confiar. Acho que não. Não, vamos confiar, cara. Acho que vai, acho que vai. Acho que não vai dar, não. Tem que confiar. E aí, Gurizada, parece que tá meio ansioso. Ô, Paulinho. Achei que não ia vir mais, né, cara? Mas sabe, né, Gurizada? Só que não é bem assim, né, tio? Tinha que molhar a mão dos bruxos aí, né, pra conseguir esse documento aí, ó. Tá, e deu certo, Luan? Claro, deu certo, ó. Confiar em Brizão, então. Foi bem, hein, gente. Ô, Paulinho, 16 anos. Mas 16 anos é o ideal, né, meu bruxo? Mas não tá muito, será? Os caras vão desconfiar. Tá, 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 mas, óbvio. Você tá em forma ainda, Luan. Olha bem. Claro, Luan. Faz pivôzão, Luan. Escorando a bola aqui, a parede, ó. Não, é. 16, tá, claro, pra pivôzão, Luan. 14, Paulinho. Mas 14, tá ideal pra ti, ô, Mito. Olha só, magrinho, fininho. A panturra nem cresceu ainda, ó. Tá novo. Ah, isso aí é verdade, né? A panturra nem cresceu ainda, né? Você quer fazer guri novo, né? Claro. Não, show de bola, Paulinho. Tá, ó, Paulinho. Cara, confia em mim, homem. Então tá, amanhã é o teste, hein? Amanhã, beleza. É só entregar o documento, Luan. Só entregar, só correr pro abraço. Então tá. Beleza. Tá, Paulinho, ó. Vai nessa, depois a gente fala. Valeu, Paulinho. Pai, fica bem, né? Olha que bem. Só do Miguel. Só do Miguel. Que que é isso, Leguelé? Só do Miguel. Só do Miguel. Que que é isso, Leguelé? É o quê, papai? Foi baixa bola, juvenil, e deixado teu caô, joga-se aonde, hein, respeito que pode chegar, aonde nós chegou, é o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror, respeito que pode chegar, aonde nós chegou, é o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror. Será que é aqui o teste, DJ? Ah, mas tá muito estranho isso aqui, bolero. Não, esse gramado não tá propício pro meu futebol. Como é conjugar esse gramado alto, pô? Se eu soubesse, eu não tinha trazido a chuteira, ele tinha vindo de bota. Mas tá no lugar certo? Cara, não sei se é esse lugar aqui, ó, foi onde o professor falou. O professor falou que era aqui, pra saber. Muito estranho, né? Nossa. Sei, hein. Boa tarde, você deve ser o boleiro? Boleiro, 10 e faixa, sou 10, sou 10. Você deve ser o Didi. Isso aí, isso aí. Indicação do professor César. Sem panturra. É, indicação do... Indicação do professor César. É, professor, professor, sei. Mas o teste é aqui mesmo? Não, é aqui mesmo, com certeza, né? Nesse gramado aqui mesmo. Não, mas o gramado tá bem irregular, né? Vocês estão acostumados a jogar em tapete, né? Mas o teste é aqui na Varza pra ver se vocês jogam. Porque tem muita gente que dá migué, né? E aí jogar em tapete é fácil, eu quero ver jogar na Varza. Tá. O professor comentou que o clube tinha estrutura. É? Não, mas o clube tem estrutura, né? Porém os testes são feitos aqui. Pra gente ver quem realmente joga e quem engana, né? Ah, aqui é só o teste, então? Bom, com certeza, né? Inclusive vocês podem colocar roupa, né, ali. Sim. O vestiário é onde que é? Ali no mato. Ah, no mato? No mato o vestiário? E raiz, né? Ah. Raiz, né? Sim. Pode me deixar o documento de vocês pra mim conferir por gentileza? Sim, tá. Aqui. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá à vontade. Rapidinho, daí que vai começar já. Tá, a gente vai no mato. É tu que não tem panturra, né? Ah, é. Isso aí. Tá, tá. Beleza. Fica à vontade. Tem tudo o detalhe, né? Fica à vontade. Pai, chegou a hora de dar show. Ó, já te falei. Quer passar no teste? Olha eu jogando, faz igual. Joga do meu lado, né? Ah. Seguinte, moleque. Seguinte. Será que não vamos desconfiar, cara, dos documentos? Por quê? Pô, só a Juvena que tem ali, pô. A gente é os mais velhos, nítido. Cara, mas eu olhei direitinho os documentos. Tá igual. Não dá. Não dá pra perceber nada. Ah, não. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Cara, e outra. Em campo eu vou, né? Nem vai perceber. Ah, mas eu também. Nem vamos ver, né? Nem vamos ver. Bora, bora, bora. Bora. Então, rapaziada. Fiquem tranquilos. Eu sei que vocês estão nervosos aí pro teste. Alguns até me questionaram sobre o campo também. Mas o teste é feito aqui no campo raiz, tá bom? Se vocês jogam bem no tapete, é outra coisa. Eu quero ver jogar bem aqui no campo raiz. Porém, não fiquem nervosos, tá? Fiquem tranquilos. Desejo boa sorte pra todos aqui. Eu vejo que tem rapazes novos, rapazes um pouco não novos assim. Mas, né? Desejo sorte a todos. Nós vamos fazer um trabalho de aquecimento, com bola. E depois nós vamos pro jogo, tá bom? Beleza. Bom teste pra todos vocês. Boa sorte aí. Vamos que vamos. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os outros são vermelhos Eu quero o máximo agora Mostra o que você sabe fazer agora no campo Mostra o que eu sei Mostra o que a gente sabe Vai abrir as cortinas? Não, porque o show vai começar, né? É um espetáculo Ajuda aí, cara É um espetáculo O colete vai passar no teste Eu acho que o colete está o tamanho certo Eu acho que vocês estão um pouco, né? É um dos seus coletes, eu acho Sai direita lá Sai direita Pegou, pegou, pegou Tira em cima Tira em cima Tira em cima Tira em cima Passou a esquerda Acompanha o cara aí Boa, boa Volta Volta, pega lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai direita lá Tem dois de esquerda Aperta aí Tira em cima Boa Tira em cima Vai direita lá Sai lá em cima Calme aí Vem Valeu Vai outro, vai outro, vai outro Valeu Pega essa bola aí Solt a bola vou Pega essa bola aí Toca em mim, cara Olha a parede que eu fiz Boa! 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 Olha a parede que eu estou fazendo. Está pedrendo agora a parede. Está aqui, cara. Isso aqui ninguém tira. Um pouquinho mais sério aí, por favor. Atenção, boleiro. Caramba! Aqui vem. Ei, ei! Aqui, olha! Toca no pai! Boleiro, boleiro! Boleiro! Pegou, pegou, pegou! Boleiro, larga! Toca ela! Boleiro! Boa! O que é isso, Didi? Boa, pai! Se não fosse meu passe, tu não iria fazer o gol. O que achou? Fiz o paredão de letra e tu fez o gol. Que bom, Didi! Grande jogada! Muito boa mesmo! Grande jogada! Meu passe é muito bom, né? Continua tentando. Só larga um pouquinho mais ela antes, por favor. Esse passe que eu dei aqui, quem me vê jogando pensa que eu sou formado em letras também. Jogo muito! Didi, muito bom! Vamos lá, segue assim. Viva, boleiro! Pega, pega, pega! Vai, 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 vai! Ei, minha função é fazer gol, não é marcar, cara! Ô, boleiro! Eu tenho que fazer gol, não tenho que marcar. Então faz gol! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aqui, olha! Tinha amarelo, marca! Tinha amarelo, marca! Fica no teu, boleiro! Fica na marcação! Deixa eu passar! Boa, boa! Ei! Boleiro! Pisa, boleiro! Pisa! Larga ela, larga ela! É, boleiro! É, boleiro! Nossa, boleiro! Pisa, boleiro! Tira, tira! Boa, vem, vem! O que é o contato de um cara de gesso? Porque tá engessado, não é possível! Ei, boleiro! Presta atenção! Agora é só esse campo, cara! Vamos largar a bola! Vamos fazer rodar! Cara, a bola cola no meu pé! Eu tento largar a bola, mas a bola não quer sair do meu pé! Boleiro, para de resenha, vamos! Vem, time vermelho! Vem, time vermelho! Isso! Sai trocando ela! Barcelona! Agora, boleiro! O boleiro! O boleiro! Era só tirar! Era só tirar o boleiro, moleiro! Eu tirei! Cobra lá, cobra lá! Ei, marca ali, ó! Marca ali, tem três aqui, ó! Quatro! Bora! Quatro secundários! Ei, marca o portinho ali, ó! Sai, time! Sai, time! Sai, sai, sai! Vai, vai, mano! Boa, moleiro! Não! Eu! Ei! Tira em cima! Parede do pai aqui, ó! Ei! Aqui, ó! Aqui, ó! Parede do pai aqui, ó! Ei! Tira em cima aqui, ó! Em cima dele! A direita lá, ó! Vai direita lá! Parede aqui, ó! Aqui não passa nada! Você, moleiro! Boa, vamos! Vira, moleiro! Boa, boa! Tem que tocar no meu pé aí, Didi! Tem que tocar no meu pé aí, Didi! Tem que tocar no meu pé! Vai, 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 vai! Vai direita aí, ó! Vai direita aí, ó! Passou direita! Passou direita! Vai esquerda! Direita! Beboleiro! Tira em cima! Fica pra direita lá! Marca esse aí, ó! Boa, passei! Boa! Isso aí! Vai, vai, tira! Vai, vai, vai! Boleiro! Faz gol lá, ó! Marca lá! Fechando! 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 Vem, Didi! Vem, Didi! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Fui! Fechando, né? Fechando, né? Fechando esse gol graça a parede, né? Parede, moleiro? Pô, segurei todo mundo, cara! Segurei todo mundo! Segurou, Mauritão! Segurou! Boa! Boa! Professor! Tava no pivô! Diferenciado, né? Dois gols por causa de mim! Muito bem, muito bem. Vai, vai, vai. Vai, moleiro, vai, moleiro, vai, moleiro. Vai, moleiro, vem, 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 vem. Vai, 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 moleiro. Trabalho a bola, moleiro. Vai joguendo, vai joguendo. Vai direita, vai. Ei, ei. Passou, moleiro, passou. Foi. Foi. Não deixa. Não deixa. Vamos, moleiro. Vamos, mano. É um, é um, é um, é um. Não, não. Boa, aguai, porra. Tira, tira em cima. Tira, 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 tira. Boa, moleiro. Quem que não me tocou? Boa, boa, time. Vamos tomar livre, cara. Boa, time. Boa, quer jogar sozinho, cara. Boa, moleiro. É só tocar ali, cara. E aí, fecha. Boleiro, boleiro, boleiro. Traz, boleiro. Traz, boleiro. Gente, eu vou. Boleiro. Boleiro. Boa. Boa. Boa, gente. Boa. 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 Pessoal, gostei muito do teste. Fiz a minha avaliação. Tiveram três jogadores que destacaram bastante, né? No teste. Pra quem não passar, não fica triste, tá bom? Terão outras oportunidades. Os três nomes que eu falar aqui, por favor, levante. Fica aqui comigo, né? Pra gente combinar aí os próximas etapas aí da avaliação. João Paulo, por favor. Parabéns, cara. Muito bem, viu? Muito bem mesmo. Parabéns. O Felipe, zagueiro, muito bem, cara. Muito bem mesmo. Parabéns, tá? E o Didi, por favor, Didi. Claro, tá? Muito bem, feste, cara. Apesar de tu não ver a panturra que tem futebol, cara. Futebol não importa, né? Parabéns mesmo, tá? Os demais não fiquem tristes, tá? Não fiquem chateados e terão outras oportunidades, tá? Pode vir aqui, por gente, pra gente combinar como é que vai ser a próxima avaliação. Por favor. Fiquem, fiquem. Oi, Didi, eu não sei como que eu não passei nesse teste, cara. Como que não sai, boleiro? Olha tudo que eu joguei, cara. O que que jogou era tanto de gol que tu perdeu, boleiro? Ô, Didi, tu só fez gol, cara, uma que eu fiz uma parede monstra aquela, né? Não, e o passe de letra que eu te dei? Nossa senhora, que passe de letra, boleiro? Cara, joguei demais. Uma bola que tu me jogou, boleiro? Olha o gurizinho que passou no teste, cara. E eu não passei. Mas claro, tu não largava a bola e errava a bola, boleiro. Aquela frente de golfe não tocou pra mim, cara. Tu devia ter tocado pra mim, aquela. Mas eu fiz minha parte, pô. Aquela é tua parte, eu tentei, pô. Tu só fez gol porque eu toquei a bola pra ti, cara. Tocou uma vez, boleiro, para, Didi. Para de sempre nessas pegadas aí, cara. Pegada, boleiro. Por favor. Cara, cara, a gente tá com inveja de mim, tá com inveja, cara. Didi e boleiro. Ué, não tá batendo com a idade que me passaram no teste. É gato. Eu sabia que era migué. Só podia ser. Alô, professor. Alô, professor. O que tá com essa cara aí? Você acha que sou bobo? Tá falando o que, professor? Foi sabendo que vocês já adulteraram os documentos. Não, professor. O que é isso? Não. Chega, cara. Chega. E tu, bolero? Mesmo adulterando documentos, não conseguiu passar, cara. Você é muito burro, cara. Não tem solução. Você não tem vergonha, cara. Ah, professor. Mais nada, rapaziada. Porra, dei chance pra vocês abrir a porta da minha casa. E vocês fazem eu passar essa vergonha. Porra, rapaziada. O jogador trabalha, cara. Se esforça, vai atrás desses objetivos. Vocês vão jogar essa oportunidade de vocês no lixo. Ah, professor. Perdão. Eu vou dar só mais uma oportunidade pra vocês. E é a última. Se vocês pisarem na bola comigo mais uma vez, vocês dois estão na rua. E digo mais uma coisa. A partir de agora, vocês que vão procurar teste pra vocês. Tá certo, professor. Tá lá. Tá certo. Acabou a brincadeira. Não. Desculpa. Desculpa mais uma vez que eu perdão, professor. Desculpa, professor. Entendeu? Desculpa mesmo. Tá muito bom, professor. Eu sou um preenchecer. Ó, e mais uma coisa, hein. Sorte que o treinador é muito meu amigo, cara. E eu pedir pra ele, ele não vai denunciar vocês pra polícia. Senão vocês estavam bem ferrados. Tá, obrigado. Vamos lá. É, Didi. Dessa vez a gente pisou feio na bola, cara. Eu já te falei, moleiro. Não é pra gente ir na pilha do Paulinho, pô. É só a barca furada. Eu já te falei. É, meu. Mas agora não adianta a gente ficar se lamentando, né? Agora a gente tem que ir fazer alguma coisa, cara. Eu vou fazer. Vou começar amanhã. Vou ir atrás dos meus estudos. É, tem que ir atrás dos estudos mesmo. Porque com jeito moleque e com G, tu não vai passar nem de pedágio. É, tu que vai longe com os Estados Unidos da Europa. É, sai daí. Eu vou descansar um pouco. Descansar o quê? Eu joguei demais. É, deve ter jogado mesmo. Como é que errou aquilo lá? Como é que errou o documento? Não, não tem. O que é que é isso, Léguelé? O que é que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde nós chegou.